Consagração ao Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, luz eterna e brilhantíssima, cuja magnificência enche o céu e a terra, eis-me aqui, humildemente prostrado ante vossa divina presença, para me consagrar a vós para sempre. Adoro o brilho de vossa pureza, vossa imutável justiça e o poder do vosso amor. É por vós, força e luz de minha alma, que eu penso, vivo e trabalho. Não permitais que eu peque contra vós, nem resista aos suaves impulsos de vossa graça, mas dirigi todos os meus pensamentos, para que eu esteja atento à voz das vossas inspirações, a siga fielmente e encontre na vossa misericórdia auxílio contra a minha fraqueza. Adorável Espírito, compadecei-vos de minha indigência, preservai-me de todo erro e obtenha-me o perdão se eu chegar a cair em pecado. Peço-vos de joelhos aos pés de Jesus crucificado, contemplando e adorando as suas santas chagas, seu lado aberto, seu coração transpassado. Espírito do Pai e do Filho, fazei que com vossa graça possa dizer, em tudo e sempre, falai, Senhor, que vosso servo vos ouve. Espírito de sabedoria e entendimento, dissipai-me ignorância, minha ignorância. Espírito de conselho, dirigia-me a inexperiência. Espírito de força, fazei-me perseverante no serviço de Deus. Dai-me a força de proceder em tudo com bondade, benevolência. Espírito de temor de Deus, livrai-me de todo mal. Espírito de paz, dai-me a vossa paz. Espírito de santidade, ornai com as celestes virtudes da pureza e da modéstia a mim. Templo que escolhestes para a vossa morada, e por vossa graça poderosíssima, preservai constantemente minha alma da mancha do pecado. Assim seja. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, com muita alegria, é que eu te falo, que o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se alegra ao ver você rezar, se consagrando a Ele, porque o Espírito Santo é o santificador das nossas almas, e Ele precisa, nós necessitamos do Espírito Santo, e quando nós reconhecemos esta necessidade que temos dEle, o céu se alegra, o céu faz festa, porque é a maior graça, uma das maiores graças e bênçãos que devemos ter em nossa vida, e que alcançamos por meio da oração. Que Deus te abençoe, muito obrigada por rezar conosco, e até a próxima oração.